Oi, aqui é o Andrew e eu vim pra São Paulo, eu não gravei ontem, foi bem corrido e tal, a gente passou, a maioria do tempo a gente passou tipo dentro do carro, dentro do avião e tal, mas foi massa, foi legal, encontrei a Mia e o AD, o Fer e a Tassi, a gente comeu junto, uma batatinha da hora, e viajamos bastante e tal, conversamos muito, foi legal. E hoje eu tô em Tapetininga, a gente tá no hotel aqui, eu vou mostrar um pouco do hotel pra vocês, agora eu tô sozinho, mas eu tô no quarto com o Rodolfo, o Rodolfo Corradinho, ele é fotógrafo, e também tem um canal, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, vocês podem entrar e conhecer lá, e vai ter vídeo de vlog que ele tá fazendo também, então, assistam. Esse é o quarto, bem aconchegante, ele é pequenininho e tal, aqui tá toda a minha bagunça, as plaquinhas que eu fiz pro casamento da Tassi e tal, as malas dele, aqui minhas coisas, o livro que eu tô lendo, aqui as coisas penduradas, o banheiro, tudo bem bagunçado, eu acabei de tomar banho. E é isso aí, galera, daqui a pouco vai rolar uma pediçada, e vamos ver como é que vai ser, eu tô morrendo de fome, muita fome mesmo, e... valeu! Bom dia, ou melhor, né, boa tarde, agora são meio-dia, olha minha cara de sono, o Rodolfo tá gravando, dentro da, tchauzinho. E aí? Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Tá aqui, eu tô deitado, o Fer, tá, o Fer, nossa, tô viajando, o Rodolfo tá ali... Tá focando o vídeo? É, porque eu fiz uns videozinhos pro Rodolfo ali, não foquei, ele tá puto comigo. E é isso aí, a gente teve numa pizzaria ontem, um Rodizio, a pizzaria Toscana lá, foi bem massa, tem várias fotos lá no Instagram pra vocês verem. E hoje é o casamento, hoje é o grande dia, e eu tô bem animado aí pra isso aí. Vamos ver o que que vai rolar, eu vou tá lá fotografando lá, depois vai rolar festa, vai rolar tudo aí, e talvez se der tempo, consiga gravar alguma coisa pra vocês, né, senão eu vou só falando mesmo o que aconteceu. E vocês vejam as fotos, que eu vou deixar os links aí, quando colocarem as fotos, eu vou deixando os links pra vocês verem. Galera, olha o que eu encontrei aqui, encontrei uma academiazinha aqui, vou poder treinar. Aqui tem essa academiazinha aqui da hora. E a piscina, top demais. Esse é o hotel que a gente tá aqui. Então eu vou fazer um treininho, vou fazer um exercício composto, que pega uma área bem grande aqui dos ombros, do trapézio e tal. E é um dos exercícios que eu mais faço, assim, no treininho de ombros. Eu indico pra quem tá procurando hipertrofia, fazer esse exercício, é muito bom. Eu faço quatro séries de 12, porque eu também tô com pouco peso, senão eu faria um pouco menos de série. um pouco menos de repetições. Falou. Aqui ele já mostrou mais, e aqui ele já dá uma... Não, parou a foto. Eles estão fazendo aí fotos look do dia, do Lu. E o Rodolfo tá dando umas dicas aí pro Leandro. Fotografia. Pronto, é tipo de caneta. É, tipo de... A gente tá numa pracinha da hora. Vou fazer um penteado um pouco mais social, assim, jogado pra trás. Acho que fica legal. E aí tá pra você com a correria desgraçada aqui, ó. Imagina. Todo mundo se arrumando. Esse é o meu traje. Sabe que parte que tá passando? E aí, Miki? E aí, Fê? Oi. Relado, hein. E aí, rola, relato com ele. Tá aí o noivo na correria também? Sair, mano. Mas tudo louco pra sair aqui. Vai acontecer de subir lá em cima rapidão. Vai lá, velho, vai. Eu vou arrumando o cabelo. Hoje eu tô pronto já, só esperando eles e vambora. Mais na correria. Tô indo pra igreja agora. Chegamos aqui. E aí, Rodolfo? E aí, com o negócio fresco. E essa é a igreja que eles vão casar. Cara, a... A galera foi bem foda. Eles tão lá fazendo lá atrás. E, porra, chorei pra caramba. Foi muito bonito, né, na moral. Vai estar todos os vídeos no canal da Tassi lá, as fotos também, vocês vêm ali. Vou deixar o link também nos comentários. Comentário não, na caixa de informações. É isso aí, valeu. Aqui eles tão fazendo as fotos do Meikin, ó. O casamento já acabou. Vocês podem ver melhor no canal da Tassi. E tal. Olha que massa. Acabamos de chegar aqui do casamento. Tô morrendo de sono, tô cansado pra caramba. Foi bem divertido, a gente dançou bastante. E tal. E tá aqui o Rodolfo. E aí, Rodolfo, curtiu? Boa. Massa. 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 E as fotos vão estar aí no... No blog da Mi, no canal da Tassi. Vocês vão ver os vídeos lá. Melhor e tal. E é isso aí, galera. Boa noite. Até mais. Bom, galera. A gente chegou num lugar aqui que é... Que a gente vai fazer o vídeo de... Fresh Day Dress da Tassi e do Fer. Eles tão arrumando eles aqui. O amigo tá arrumando o vestido da Tassi. Mô, pega o meu sapato de noiva ali atrás. Olha que tá. Tá indo, tá. Feira aqui. Eu tô usando o elente de peixe. Olha que legal. Fica bem cabeçudão. E olha o lugar que massa. Era uma fábrica antiga aí. Tinha totalmente abandonada. Não tinha o que fazer aí. E aí, Adelio. E aí? Fala oi pra galera. E aí, galera? Olha aqui o nosso cabeçudão, tá ligado? Que massa, mano. E aí, Ander? Gostou de tapê ou não? Cara, tô curtindo, mano. Tô curtindo tão caralho. Galera, muita gente boa a conhecer aqui. Tá Cicconeado aqui no barro. Sabe a gente de Moscou? Vai usar tudo isso. Nossa, a Tassi e o Fer tamo lá em cima. Tá galã, hein, Fer. Tá galã, hein, Fer. E aí? É tudo meu, cara. Aqui o nosso com a fofa. A gente dormiu. Tudo bagunçado. E aí, querido? E aí? Olha o chapéu lindo dele. O chapéu lindo dele. Vai levar? Vai levar, cara. É, um carro. Tudo. Tá com a cama, aqui, certinho. Chegava a rua e ficou pra ele chorar. Só pra ele chorar. É. Galera, olha o trânsito da cidade. Tem o quê? Quantos dias tem aqui? Hã? Quantas dias tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa, tem seis visos. Tá cheio de carro e ainda para. Caraca, mano. É tenso. É tenso demais. Meu Deus, mano. E aí, galera? Tudo bem, eu vou ficar a maior cara aqui no aeroporto, tipo umas, é, quatro horas, eu acho. Eu tive que vir mais cedo aí, pra economizar e tal um pouco. E aí eu tô aí esperando. Eu vou aproveitar pra terminar de ler meu livro. Eu vi um pouco de música, porque o meu fone é gigante. Aí eu passo com esse fone aqui, tipo, todo mundo fica me olhando por esse MT. Parece um MT, tá ali, ó. E... E... Uma parada de açaí lá na frente, que eu acho que eu vou comprar. E eu mostro pra vocês. Essa parada aqui que eu comprei é muito boa, tipo... Eu achava que era só açaí, mas... É tipo um service, eu botei açaí, botei iogurte natural e botei... Mago de leite, doce de leite. Aí kiwi, cereja. E eu acho que tá bom pra caramba. Vamos lá, eu tô aqui esperando aqui. Vai ficar uma cara esperando. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá arrebentando no aeroporto. Tu já quebrou a mala, né? Já quebrou a mala. Vai a mala aqui. Droga, né, cara? Já era. Então, galera, é só pra dar um tchau pra vocês. Falou. Eu já fui bem massa aqui em São Paulo. Então... Até o próximo. Até o próximo. Até mais. Tchau. Vamos lá, lá. Falou, tchau. É, isso aí. Dá um gostei no vídeo pra mim, inscreve no canal. E... Valeu, um abração. E aí